Isso é ruim mesmo, hein? Meu Deus! Perdemo, perdemo, perdemo! Perdemo porra nenhuma! Perdemo! Perdemo porra nenhuma! Perdemo nenhuma! Não, não, não! Isso é isso, meu Deus! Isso é isso, cara! Isso é isso, o Timichama! O Timichama, Galo! O Timichama que é plano sim, caramba! Aqui é plano! Presente, Liminha, que isso, cara! Me alimenta, Liminha! Me alimenta dessa tensão! Cara, que isso, velho! Que jogo é esse, velho? Que jogo é esse? Eu achei que nós íamos perder, velho! Ali... O Timichama...